Na natureza, é uma batalha constante pela sobrevivência. Emboscada, a presa se transforma em caça. As águias, conhecidas como predadores de ponta, são mestres na caça. Mas mesmo na natureza selvagem, não conseguem escapar do perigo. Neste encontro específico, um leopardo confronta uma águia, criando um impasse tenso. A águia, normalmente uma caçadora formidável, agora se torna a presa em potencial. Será que a águia sairá vitoriosa nesta batalha pela sobrevivência? Ou um resultado diferente se desenrolará? Dez momentos tristes em que as águias se tornam presas. Pode-se dizer que as águias são uma das espécies mais adaptáveis, prosperando em vários ambientes, desde desertos até regiões montanhosas, geladas e nevadas. Em condições adversas, até a carniça se torna uma refeição satisfatória para as águias. A competição nestas áreas é acirrada, com duas águias lutando pela sua parcela de alimento. Garras, bicos e asas poderosas se tornam suas armas preferidas nesta intensa luta para subjulgar uns aos outros. O mais forte sai vitorioso, enquanto o perdedor se torna uma presa. Esta é a lei da sobrevivência no mundo natural. As águias têm alguns adversários, especialmente entre outras espécies de aves, como as secretárias, porque as águias são conhecidas por roubarem suas presas. Já as secretárias têm pernas longas e podem desferir chutes poderosos, equivalentes a cinco vezes o peso do corpo, para se defender de ataques de águias. Porém, elas são especialistas em caçar cobras e só ensinam uma lição valiosa à águia quando ela tenta roubar suas presas. Enquanto isso, o caçador especializado em águias é o leopardo. Curta e se inscreva para acompanhar as emocionantes aventuras de Caça à Águia do Leopardo. É um campo de batalha para criaturas selvagens e aqui o majestoso leopardo se destaca na arte da caça. A emboscada é a responsabilidade do leopardo. As patas acolchoadas deste magnífico predador lhe permitem se mover silenciosamente, evitando o olhar atento da águia. Com um ataque magistral, o leopardo agarra sua presa com apenas uma mordida rápida. Apesar da reputação da águia como rei dos céus, com sua visão aguçada, para o leopardo é apenas mais uma pequena refeição. No entanto, para a águia, continuou a ser uma presença assombrosa entre outros animais devido à sua destreza como predador com garras afiadas e um bico poderoso. Sob o controle da águia, até a cobra real se encontra numa posição vulnerável. O breve impasse não dura muito, pois a águia muda sua posição de ataque, fazendo com que a cobra-rei escape rapidamente. O instinto de fuga é inerente a todas as espécies. Seja cauteloso e mantenha o foco em tudo ao seu redor. Esta é a lição para a águia, pois não fazê-lo pode transformá-la em presa. Os leopardos são conhecidos como um dos escaladores mais habilidosos entre os grandes felinos e possuem excelentes técnicas de caça em árvores. Apesar dos perigos envolvidos, um leopardo pode ter como alvo um ninho de águia para um almoço saboroso. Os bebês águias, incapazes de voar, ficam indefesos e não podem usar as suas asas para escapar. Naturalmente, se torna uma refeição satisfatória para o leopardo saciando sua fome. Você consegue subir em uma árvore até a altura de 25 metros? Talvez você possa ou não, mas para um leopardo isso é totalmente normal. A expedição de caça do leopardo na reserva de caça de Londolose surpreende os cineastas, pois sua presa aqui é uma águia pescadora. Em apenas alguns minutos, o leopardo termina calmamente a sua refeição e talvez outra viagem de caça continue amanhã. No início da manhã, quando a temperatura ainda é amena, o leopardo embarca em uma nova expedição de caça. Com os herbívoros em movimento, o leopardo procura as águias empoleiradas no alto. As águias podem voar para escapar, mas com agilidade e astúcia do leopardo. Basta um movimento de desatenção para transformar uma águia em presa. As presas afiadas do leopardo, medindo até 5 centímetros de comprimento, são capazes de desferir uma mordida poderosa, tornando o café da manhã perfeito com apenas algumas mordidas. Feito típico dos leopardos, de grande porte. Para grandes felinos solitários, como o leopardo, as fêmeas normalmente cuidam de seus filhotes por cerca de um ano, antes de conduzi-los em expedições de caça. Um encontro surpreendente se desenrola entre o leopardo, uma águia e uma mamba negra. Enquanto a águia também caça a mamba negra, o leopardo aparece como um ator inesperado na situação. No entanto, parece que o leopardo não está particularmente interessado nesta presa. Após alguns ataques à águia, o leopardo parte rapidamente com seu filhote. Ferrapes encontrará uma outra refeição para satisfazer as barrigas famintas da mãe e de seu filhote. Este é o resultado de uma batalha entre duas águias. O derrotado ainda permanece sob as garras da águia vitoriosa. Talvez, depois disso, se torne uma refeição para a águia vencedora. É assim que as águias sobrevivem no deserto. Os riscos na natureza são inevitáveis. A águia está ferida na asa e não consegue realizar as manobras aéreas para escapar do ataque do macaco. Os macacos podem ser os vivos, precisando de cerca de 3% de sua dieta consistida em carne. Então, a águia pode se tornar sua presa. Por enquanto, a águia está segura, mas a natureza é imprevisível. Esperamos que permaneça ileso. As águias são predadoras habilidosas, mas também podem se tornar presas em batalhas de sobrevivência com outros animais. Além das águias, existem muitos outros confrontos com animais aguardando sua exploração. Não tire os olhos da tela e continue assistindo as batalhas mais brutais que compilamos. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para novos vídeos sobre a vida selvagem todos os dias. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Divirta-se assistindo nossos vídeos. Olá pessoal, bem-vindo ao Jornada Selvagem! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Qual foi o momento mais legal? Escreva na seção de comentários abaixo. Todas as suas contribuições são bem-vindas. E agora clique aqui para assistir aos próximos vídeos incríveis. E clique aqui para se inscrever em nosso canal. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!